A grande questão é que a gente percebeu que a agricultura de prisão estava sendo alocada numa janela muito curta durante o ano, em torno de 3 a 4 meses, principalmente naquelas janelas envolvendo as grandes commodities. E os outros 8 a 9 meses do ano nós não tínhamos uma grande ação a campo voltado para as técnicas e estratégias da agricultura de prisão no sentido de minimizar a variabilidade. Isso tem feito com que a gente diminua a variabilidade durante 3 a 4 meses do ano e 8 a 9 meses a gente deixa a lavoura basicamente em um pousil tecnológico e isso tem afetado o rendimento. Então é por isso que a gente quer, nessa nova fase da rede de AP, pensar a agricultura de prisão um ano todo na lavoura, dentro das suas várias ações, dentro das suas várias estratégias e obviamente respeitando a particularidade da regionalização e também dos tamanhos e níveis de propriedade que nós temos aí pelo Brasil.